Parlamento Nacional presta votos com gratulação para o secretário-executivo designado CPLP, Jacarias Albano, no aniversário existência CPLP para Dalarua Nulo Ressin Lima. Votos com gratulação, né, passa o voto a favor de Lima Nulo Ressin Tolo, contra no abstenção zero de Rússia Plenária e a terça-feira. O deputado proponente Francisco Miranda Branco afirma aniversário não é importante para o Timor-Leste não dar membro Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Dia 17 de julho, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa celebra TINAN Rua Nulo Ressin Lima. E também é o histórico da fundação Países da Comunidade de Língua Portuguesa, que o Timor-Leste não incluíram. O deputado Branco aprecia o secretário-executivo designado CPLP, Jacarias Albano, que é a terça-feira com a sinação CPLP para assumir que é importante, né, durante o Timor-Leste. É um privilégio muito para o Timor-Leste, mas para o nosso compatriota, o cidadão do Timor-Leste, Jacarias da Costa, diplomata timorense, que é o secretário-executivo dos Países da Comunidade de Língua Portuguesa. Secretário-executivo designado CPLP, Jacarias Albano, Sissimo Posse, Heloron Sanulo Ressin, Hito Fulanzúlio, Tinan Rua Nulo Ressin, Ida e Heluanda, Angola. A Fuenci, Helau, Canaria, Lisboa, Portugal, o mandato Tinan Rua, a Rujus e Tinan Rua Nulo Ressin, Ida, Torin Rua Nulo Ressin, Tolu, no possibilidade de continuar a Rihon Rua Nulo Ressin, Tolu, Torin Rua Nulo Ressin, Lima. Enquanto a celebração aniversário da existência da comunidade dos países de língua portuguesa, se realiza em Heloron Sanulo Ressin, Hito Fulanzúlio, Tinan Rua Nulo Ressin, Lima.